Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer a resenha, como eu prometi para vocês, sobre essa base da Jordana Complex Cover Maximum Coverage. Então, ela é uma base de cobertura alta. Na minha opinião, ela é de média para alta. Não é aquela cobertura alta, de cobrir tudo, 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 como a Tracta, de média cobertura e tal, tá bom? Então, ela é uma base de média cobertura. Eu vou começar a aplicação, eu misturo assim, a maior parte é a clara. A maior parte é a clara, que eu coloco. E boto só um pouquinho misturadinho aqui, na minha mão mesmo que eu misturo. Eu misturo aqui. Aí eu coloco um pouquinho aqui. Essa daqui é a cor número, deixa eu ver, natural beige, cor 4, natural beige. E agora eu vou botar uma gotinha dessa daqui, dessa mais escura. Essa daqui é a cor Golden Caramelo, cor 09 Golden Caramelo. Então, eu tenho que misturar, porque eu não tenho nenhuma, depois dessa natural beige aqui, ela ia para um outro tom que não estava, que não ficava legal. Aí eu estou botando aqui, ó, uma gotinha dessa daqui e agora eu vou misturar. Pronto. E agora eu misturo. Misturo. E aí, como é que ela já está ficando, ó? Aí ela vai ficar amarela. Exatamente da minha cor. Eu sempre faço isso, ó lá. Aí ela ficou amarela. Aqui ela está mais escura do que no vídeo, tá? Com mais amarelada, com um dourado, um amarelinho. E agora eu vou aplicar no rosto. Essa base aqui, eu gostei. Ela é muito fácil de espalhar. Ela é muito, muito legal. Eu gostei, gostei mesmo dela. Eu já estou usando já há um bom tempo, porque eu levo um tempo para... Quando eu compro uma base, muito dificilmente eu venho logo assim que eu compro. Eu fico usando um bom tempo e depois eu venho aqui falar com vocês, para eu poder ver como é que ela é, né? Gente, quando eu não gosto de uma base, que acontece muito difícil, porque eu faço pesquisa antes de comprar. Muito dificilmente, se eu não gostar, eu não faço resenha. Eu não faço resenha de produto que eu odeio. No produto que eu odeio, que eu não gosto, ou eu coloco no vídeo de acabados, eu uso de outros modos, misturo com outras coisas. Mesmo que seja só para dar um tom em uma outra base, mas geralmente eu vou aplicar esse lado com o pincel, aquele que eu falei que eu ia fazer. Deixa eu pegar, gente. Já pedi aqui um guardanapo, porque a minha mão está toda suja. Vai sujar o pincel. Pera aí, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Pronto, limpejar a mão. Aí eu vou começar a aplicação. Bem, olha lá, como é que vocês podem ver, ela cobre, cobre muito bem. Parece que vai ficar clara, estou espalhando, estou vendo no vídeo que ela está clara. Mas não se preocupem, quando acabar tudo, vai ficar tudo perfeitamente mesclado na pele. Agora ela vai secar e vai ficar perfeita. Essa minha misturinha sempre dá certo, tá? Não fiquem assustados com a fantasminha. Depois aqui tudo vai secar. Aí eu vou fazer a maquiagem completa. Então, ó, espalhou super rápido, gente. Ela cobre muito bem e rápido. Ela espalha bem. Olha, eu já apliquei de todo jeito, com vários tipos de pincéis. E todos, todos os modos deram certo. Todos os modos que eu apliquei. Expliquei, apliquei com escovinha da Macrylan. Com aquele pincel escova. Com esponja, com pincel. Tá? Todos os modos. Fica bonita a base. Muito boa, gostei. Base americana, né? Muito boa, gostei. Gostei. Gostei mesmo. Tá? Então, agora o outro lado. Aí eu vou usar essa esponjinha aqui. Gente, esse pincel aqui é maravilhoso, tá? Macrylan W15. É um novo pincel da marca Macrylan. Ele é um kabuki torpo reto, só que ele é mais curto. O outro que eu tenho, que é W15 também, ele é mais altinho e mais cheio. E mais macio. Esse aqui, ele é maciozinho, mas ele é mais firme. E ele é assim. Ai, é muito bom. Tá? Tem muitas cerdas. E agora eu vou aplicar esse lado com o pincel, com essa esponja molhada da marca Truz. Marca Truz. E ela é muito macia. Muito, muito macia. Esse daqui, com a esponja, eu acho que fica mais leve. Fica suave. Fica bem natural. Entendeu? Mas eu vou dar um acabamento. Olha, ficou bem sujinho, ó. Tá com água, né? E eu vou dar um acabamento desse lado aqui, agora. Ela é muito bonita essa base. Agora eu vou esperar secar. Vou fazer uma maquiagem rapidinha, simples. E aí eu volto só pra vocês verem como é que tudo ficou. Tá bom? Eu volto rapidinho só pra fechar o vídeo. Já volto. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Voltei. E vocês... Quero que vocês vejam o meu rosto, né? Que... Passei a base. Tô prontinha. Tô arrumadinha. Tá? Então, é isso. Gostei da base. Essa é uma base hidratante. Ela tem uma cobertura muito boa. Eu não diria que ela é alta, porque... Olha só. Eu acho que dá pra vocês verem suavemente aqui embaixo, aqui assim, ó. Isso daqui é a minha manchinha de melasma, né? E aqui também tem... Então, ela cobre. Ela cobre bem. Tá bem disfarçado. Está tudo uniforme. Outra coisa que eu notei, que eu tive que passar corretivo. Que ela fala que ela é base corretivo. Que ela é dois em um. Então, é dois em um. Olha lá. Dois em um. Concília e Foundation. Veja, assim que coloca a base, assim que coloca, mas depois ela assenta, seca. Aí, a tonalidade dela se assenta na pele e fica tudo igual, né? Fica tudo igualzinho. Pescoço, colo, fica tudo igualzinho. Mas aí, depois começa a aparecer uma sombra aqui embaixo. Aí, eu coloquei um pouquinho de corretivo. Só um pouquinho. Não botei tanto quanto... É uma quantidade bem menor, tá? Mas eu diria que ela é uma base de média cobertura. Eu não achei aquela coisa toda, não, tá? Mas eu gostei. Eu gosto de base assim, tá? De média pra alta. Eu gosto bastante. Tá? Então, aprovada. Eu gostei. Eu acho, na minha opinião, né? É que eu acho que em alta temperatura, com calor muito forte, ela vai derreter. Porque ela é uma base hidratante. Depois de horas... Eu tenho usado essa base há mais vezes. Há muitas e muitas vezes que eu já usei. E o lugar que mais fica oleoso, que eu vejo mesmo que sai, é aqui, ó. Em volta do nariz. Então, quando eu saio com ela, sempre que eu apareio, eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá a coisa, pra ver se não tá feio, se não tá brilhando demais pra tirar o excesso de brilho. Eu tô sempre dando uma olhadinha. Não assim, demais, né? Porque eu não gosto disso, de ficar preocupada com maquiagem. Não gosto. Mas, quando eu tô com ela, eu sinto mesmo o nariz um pouco oleoso, tá? Tá bom? Então, é uma base boa. Eu não provei desse negócio de chuva, de água. Eu não provei nada disso. Porque muito pouca coisa eu já usei e tava chuviscando. Uma coisa muito simples, muito pouca. Não aconteceu nada. Eu continuei toda maquiada, perfeito. Não aconteceu nada demais. Então, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. O batom que eu tô usando é o batom da Make B. Batom perfeito, perfect, fashion purple da Make B, tá? E esse batom é lindo, é um roxo lindo. Lindo mesmo. Adorei ele. Eu acho ele bem moderno, bonito, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!